Tem o transtorno obsessivo compulsivo. A pornografia tem alguma coisa a ver com isso? Vem com a gente nesse canal, eu sou a América Mia, psicóloga, tô aqui pra responder as perguntas que você manda, as suas dúvidas, para que nós juntos possamos entender, compreender melhor a nossa mente, pra que a gente possa alcançar os nossos sucessos, seja lá qual for pra você, da melhor forma possível, num caminho mais tranquilo e com mais sabedoria. Quem manda a pergunta pra gente é o Alexandre. Ó, gente, se você gosta desse tipo de conteúdo, gosta de psicologia, quer entender a mente humana, é apaixonado pela alma humana, assim como eu, então inscreva-se aqui no nosso canal, tá legal? O Alexandre, ele diz assim, ó. Eu sou o Alexandre, e se tiver... Ah, então ele faz essa pergunta, eu tenho transtorno obsessivo compulsivo, pornografia tem a ver com isso, e se tiver, qual a relação da doença com a pornografia? Obrigado, gratidão, tudo de bom, conheci seu canal no YouTube, tenho essa dúvida, e ele manda essa pergunta através do nosso WhatsApp. Aliás, anota o nosso WhatsApp aí, gente, é 11973320236, tá legal? Então, é o seguinte, o Alexandre, pode ter a ver sim, tá? Pode ter relação. Então, às vezes, nós apresentamos as doenças, elas vêm com o que a gente chama de comorbidade. A comorbidade é quando você tem duas doenças simultâneas, e aí os sintomas meio que se misturam uns com os outros. Então, por isso que nos diagnósticos, tanto físicos quanto mentais, a gente tem que fazer aqueles diagnósticos diferenciados, sabe? Para você saber, ó, o que é uma doença, o que é a outra, e tudo mais. Nesse caso, o vício em pornografia, ele pode sim ter uma relação com essas neuroses obsessivas compulsivas, porque as ideias, as ideias obsessivas, aqueles pensamentos obsessivos, pensamentos intrusivos, eles podem ter uma conotação sexual. E essa questão sexual, ela pode ter a ver com conteúdos reprimidos, sabe, com culpa, com algum conteúdo, né, que tenha a ver com essa temática, ou uma curiosidade, ou um conflito, ou algum desejo que tá lá dentro, tá latente e tá reprimido. Então, de alguma forma, a coisa fica ali presinha, sabe? Dentro de você. Então, essas questões normalmente são questões sexuais reprimidas, então você fica colocando elas ali pra baixo, né, não querendo lidar com aquilo, porque considera sujo, considera feio, considera repugnante, só que quando você não lida com isso, quando você não compreende isso e apenas nega, o que acontece? Aquela energia, porque o pensamento é energia, ele vai gerar uma emoção, ele vai gerar uma sensação, ele continua lá, entendeu? E ele não é um inimigo, tá? Não é porque você repugna essa fantasia que ela seja seu inimigo, não. Não tenha medo disso. Tem que olhar pra ela, sabe? Tipo, cara, eu tô tendo medo do quê? Quem é esse meu bicho? Deixa eu conhecer um pouco mais esse meu bicho aqui, né? E compreender isso, né? Qual que é o papel disso? O que que essa culpa representa? De que forma você se autopune? Entender a mente humana, ela é muito importante pra você aprender a lidar com esse fantasma da sua cabeça. Essas, esses rituais, né? Que podem acarretar nesse vício da pornografia, então ele vai se tornando aquele círculo vicioso, sabe? O vício acaba sendo uma forma de você aliviar essa tensão que fica dentro de você, entendeu? Então, esses pensamentos que geram culpa ou tudo mais, ele acaba indo, extravasando pra esse lugar da pornografia. E aí, de novo, você se sente culpado, e aí, de novo, extravasa da mesma forma. E aí é muito sofrimento, né? Então, pra sair desse círculo vicioso, é preciso compreender como que esse círculo está funcionando em você, identificar quais são esses gatilhos, né? O que que uma coisa sempre está levando à outra e dispara um comportamento que você não tem mais controle, por isso que a gente chama de gatilho, né? Porque você dá um... Alguma coisa acontece e, de repente, pro... você já não controla mais o comportamento, entendeu? E aí, quando você vai ver, já foi de novo, aí começa tudo de novo, e aí vem aquele caminho que você já conhece. Então, é preciso identificar tudo isso. Identificar, primeiro, qual é a origem da ideia, né? De onde ela aparece, como ela afeta você, de que forma ela te toma, né? O comportamento, né? O que que dispara isso, né? Pra quê? Pra você começar a modificar esses padrões. Começando no nível cognitivo, né? As ideias que foram associadas, de alguma forma, e também a parte comportamental, de forma que você vai aliviar essa energia de uma forma mais produtiva, de uma forma menos sofrida, menos aprisionante. Por isso que, nesse caso, meu querido, precisa de um terapeuta. Você vai precisar de um psicólogo, entendeu? Porque você vai pegar uma pessoa que entende disso, que não vai fazer você ficar nesse sofrimento eterno, sabe? E vai te ajudar a sair desse ciclo. E não tenha medo. Porque é o seguinte, ao mesmo tempo que é punitivo, né? Assim, tipo, ah, eu me puno porque eu acho que é muito feio o que eu tenho. Essa doença me faz sofrer, né? Ao mesmo tempo que isso faz sofrer, ele também dá prazer. Então, às vezes, o paciente tem uma certa resistência a buscar o tratamento, porque ele também não quer perder o prazer. Você entendeu? Mas eu quero te dizer uma coisa. A gente vai aprender a ter prazeres de formas mais produtivas, de formas mais positivas, menos sofrida. é todo um processo de aprendizado. Eu sei que, às vezes, a gente está tão preso nesse ciclo, e às vezes foi a vida inteira assim, né? Que a gente, a única forma que a gente entende de ter prazer é desse jeito, né? Porque foi a única, né? E a gente, às vezes, se esquece de que pode ter outras formas de ter uma vida mais prazerosa, uma vida mais leve. É possível, tá bom? Mas vá buscar um terapeuta. A melhor forma, a melhor terapia é o comportamental. Tá legal? Busca alguém que trabalhe nessa linha comportamental, cognitiva, tá? Que eu acho que vai ser a que vai funcionar melhor pra você. Tá bom? Ó, então, seguinte, deixa eu... Bom, acho que é isso mesmo. Estava vendo se tinha mais alguma coisa, mas está tudo certo. Bom, se por acaso não ficou claro, você pode mandar perguntas aqui, ó, tá? Se ficou alguma dúvida, você pode mandar aqui nos comentários mesmo. E se você também tiver alguma outra questão com relação a esse tema, você manda aqui nos comentários que a gente pega e responde pra você. E se vocês também precisarem de alguma sessão terapêutica e tal, você pode mandar um e-mail pra atendimento arroba meirecamia.com Tá legal? Que a gente vai mandar todas as informações pra você. Tá legal? Deixa aí um joinha aqui no nosso vídeo e inscreva-se também no nosso canal. Tá bom? Beijinho. Até a próxima. E aí Obrigado.